Nós temos dinheiro, nós temos recurso, nós vamos fazer obras, mas só precisamos que eles autorizem. Eu quero ver se eles vão deixar o hospital fechar, se eles vão deixar essas estradas de manter que está. Eu quero ver se eles vão deixar, mais uma vez, as famílias que semanalmente vão até os presídios visitar seus entes queridos, fique sem ir. Eu quero ver se eles vão deixar essas escolas, seus alunos, andar, porque a gente não tem o dinheiro. Tem o dinheiro e não tem o orçamento para pagar o combustível. É chegada a hora, minha gente, e eu quero convidar vocês de novo. Quarta-feira, vamos para nós! Vamos para a Câmara, lá nos olhos deles. Eles sabem para onde vai o dinheiro, eles têm o poder de fiscalizar, eles não querem aprovar, porque acham que vão me prejudicar, mas estão prejudicando eu todo o Brasil.